Oi meu amigo, boa noite, como é que você tá? Minha amiga também, né? Não só os amigos, aqui quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas Vamos que vamos pra aquela hora do salve, que é a hora prometida Você sabe que tem a terra prometida, mas no canal tem a hora prometida, que é a do salve, né? Por isso que tipo assim, a terra prometida deve ter alguma coisa a ver, tipo com o céu Mas agora, por enquanto, eu só vou mandar um salve ali pro menino, que é o Jackson Samuel O cara gostou das nossas rimas, muito obrigado meu camarada Tamo junto aqui, a milhão fica uma Ferrari Vai ser difícil mandar salve pra esse aqui, mas ele disse que é fã do canal, é o Mike Fegali Ô louco, será que eu pronunciei certo? Tamo junto, pode pá Vamos dar um salve depois, ó, pro Thales Silva, que mandou um salve pro TH Então já tá devolvido, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, né? Só pra quem tem flow Aê, satisfação, boa noite Rimas em 3 Rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vem Vai me guardar no bolso, olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente e meus títulos? E aí, não adianta reclamar não, ô cê tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado E a mais, vou te explicar Se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Quando o polém quis garbirar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem E aí, tá ligado? É o desafio jurado É, desafio de novo depois de você amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o bão ép, bato o bão o, bato o o norte Agora eu entendi, mano E mais em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano, pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma toalha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas e três Constrói, carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimar de suporte, eu tenho título com postline Viru que não adiantou nada, por isso que ele não avança Ele não entende de nada, e não é miss inteligente Ele só se cresce como homem, se tiver na frente de criança O cara do dez anos de corre, tá meidando na minha frente Sou rimar decorada Você é meu saco de pancada Você sabe, eu sou da tropa do Leleu Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Eu vi, não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é uma prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no... Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Rima de três, dois, um, um Rima! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o Mano Underground Matando o Mano Underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falando o som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, não viro bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha Ae, que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A polo vai ser Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Quero me rir Mais três, dois, um Como um dia eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Na minha ceia Muito bate-bate Muito bate-bate Olha ele, caralho Isso até caralho Peso não desequilibra nesse final O peso não desequilibra aqui nesse final Ronaldo Gordo foi peito a campeão multimal Big Michael Gordo trouxe o seu primeiro nacional O H Tomb Raop Viu o H Tomb Raop Viu o H Tomb Raop Peso não desequilibra no Rapião nacional Você é o MC Posse Eu sou a sua barreira Crê-se em 2012 Eu vou fazer história na rima incendeia Fazendo história eu ganho na primeira aldeia De novo sua entonação A prática dele é essa Vocês prestaram atenção Aí ele foi marchando embora É o andar do Negrela Quem não rima no ringue Desfila na passarela Rimas em 3, 2, 1, rima Eu não rima no ringue Desfila em passarela Também sou acostumado a manter esse Nutella Não é de passarela Você é um sequela Porque eu sou Black Panther E sou a voz da favela Ele é a voz da favela Não vira nem seu nome Quer pula na garela Imitando o Johnny Enquanto a inspiração Eu tô mais com o Zulusão Quem nasceu pra ser Negrela Nunca vai ser Negrão Demorou Falar que eu imito o Johnny Posso imitar Mas eu sou sujeito homem Já que eu sou o Johnny Eu vou falar pra tu Eu vou descer do palco Pra enfiar pimenta no c... Vai! Pimenta no cu dos outros Papo de federastia Esse cara negrela E fala que é cria Te espanquei na minha quebrada Quando cê foi em codia A pimenta no c... Tá ardendo todo dia 3, 2, 1... 3, 2, 1... Mas eu já volto Nesse beat você vai perder Me bateu em codia Mas hoje vai ser... Já perdeu na aldeia Olha o pretexto Ou seja Pimenta no c... Dos outros é refresco E os bate-bate E os bate-bate E os bate-bate, caralho Vem com nós, porra Cê tá louco, tio? Cê é uma talha da aldeia, porra Cê é uma talha da aldeia, porra Tô bem, caralho Tô bem, caralho Cê é uma talha da aldeia Cê é uma talha da aldeia Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essa zona rima Que eu mandei alguns anos Você é a florzinha Eu machigo igual o Mac Feliz E aí, florzinha Eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac Feliz Da hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor Cê mandou as rimas minhas Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave, vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo Vai furar moletom Pode atirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma Da minha cembe Eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer Grimpom, grimpom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grimpom, grimpom É o MC de Guarulhos Sou flow, sou flow Vou tomar a coça Porque a vitória dupla do ar Que é muito doutora Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E os MC da Norte Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora Marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da Zona Leste E os Bate-Bate? E os Bate-Bate? Cadê? Vem caralho Vem caralho Tiago contra craque na aldeia Você já conhece essa história Por isso que agora Eu mando a rima Que vai ficar nessa memória Ele sempre fala do Leozinho Você sabe que eu não deixo pra depois Se contenta na aldeia craque Você sempre vai se assombrar De nós dois Na sinceridade Todo mundo aqui sabe Que isso nunca foi verdade Falei de nacional Mas eu tô calmo em meu monge No quesito carreira Quem que foi chegar mais longe? Quem que foi chegar mais longe? Cala a boca ou seu ridículo Você tem 30 anos de idade E tem a metade dos meus distintos Sem desmerecer Todo mundo sabe Que eu que represento esse P Eu não tenho 30 Tenho 27 Seu pivete Toda vez que eu faço Verso Versace Igual o canivete Você já é fraco Então se acostuma Depois que você cresceu Você não rima Eu não rimei Mas porra nenhuma Cala a boca Você nunca revigora É craque Eu acho que Agora você nunca mostra a história Você tem 27 E agora eu vou causar teu fim Você pode fazer até 50 anos de idade Que você nunca vai ganhar de mim Só que eu falo pra depois Nosso placar na aldeia Que eu saiba 4 a 2 Você ganhou mais Aqui é irrelevante Você ganhou as pequenas Eu levei a mais importante Você leva a mais importante Quando que isso eu não sei Agora eu já Vou te matar no meu mando Esse é que é a lei Você tentou bater de frente Só que você pagou de bosta Sempre que eu pisar na aldeia Eu vou ser o terror das respostas Sinceramente Rimas em 3 2 1 Rima Essa diferença Eu sou adulto Você é feto O terror das respostas Contra o MC completo Tá ligado? E nessa cena em troço O título que eu mais ganhei Foi minha coroa Tá agulhado É que velho Eu tenho preta em todos os lugares Que é pa no cu dos racistas Igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi Você esqueceu que é de zumbi dos palmares Mas agora você vai perder Eu tô calando um racista com o R.A.B Quando eu faço gol Você escuta o barulho Se eu quero ir um racista Eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo Tô na ponta direita Seu parceiro Eu sou o Rodrigo Se não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther Eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara Só que não tá mandando uma rima Cê sabe que agora o Tiago Já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol Eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho Eu vou fazer o hat-trick Vai fazer o hat-trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima Tão fraco Aqui cê toma um pau Calma aí Ele é o Vinícius Júnior Mas aqui toma um pau Vinícius Baila de volta pro litoral Vem Ó Meu Deus Aí, Nel Aí Três, dois, um Cê falou de japonês Cê tá no mundo da lua Num tem tabela de cores Numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É que vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto Família de... Tira meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior O Nel é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo Que cê sabe Aprendeu comigo Hoje eu sou seu dia de espera Vamo na contagem Então, chegou Vem com nós Rivas em três Dois, um E você é o Ronaldo Cê perdeu no seu aparelho Cê inimigo não é eu Cê inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior Faça improvisação Eu vou bailar assim Mas é em cima do seu cachorro Rimas em três Só que, pô, mano A sua rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League Tá mais pra Libertadores É, o trio que tá aqui Não é da favela Hoje os três pretos Tão subindo ao topo da tabela Realmente, seu pior inimigo Aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né, mano? Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos Me responde Que joelho que aguenta? Aê O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Pranco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três pretos unidos Tão ganhando A tona É Uou, 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 uou Demorou, JP Aê Aê Rivas em três, dois, um Apolo Só o JP rimou Acho que os outros dois estavam alado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro na Lamprado Uou, 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 uou Barulho 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 pra batalha Só tem a cara aí Vamos lá, daquele jeitão Rivas em três Em três Em dois Em um Vou fazer dessa batalha Igual jogo de maquininha Se o trio é três vulcão Ganha de vocês fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade A derrota e a frustração Mas aí, meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Cê falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três vulcão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não Na verdade, não, mano Irmã-zir E três Dois Vai É Você é melhor do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa mal Só que a gente Tá no mesmo palco E a RIMEN te compa igual Diferente mal do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do cole, desenhar Nada A rainha tá aqui na sua frente O que é isso? Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado Um trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente? Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente No meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional Os melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado o JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de par Tua marra de garoto Você só tá Vendo o título No pau dos outros Mas aí tubarão Cê tá pronto Pro que eu tenho Pra te matar Você também Nunca foi campeão Então quando você for Você pode falar Aí menina Cê não entendeu Essa breve Sou plebeu Fondante Se não Tua raia O MVP Nessa porra Sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende Aqui eu vou fazendo a diripi Então olha na sua frente A primeira mulher A tirar o seu título De MVP Dois Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo Não improvisada Coisa com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a braba Grito pro caralho Tá chacendo a dinadinha Quem você pensa que você é Só pro eu Porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses cara Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Se seu nacional Eu tenho três Dessa de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia Não é não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Cadê o bate-bate, rapaziada? Cadê o bate-bate? Sensacional Nessa vibe do palco da aldeia Eu me sinto até em Itaquera Solta o fuzil Na mão do Prado Que ele não erra Eu vou arremessar Esses MC pra galera O trio do girassol Tampou que o trio das motosserra O trio da motosserra Que vai perder hoje ou amanhã Como sabe que é o trio do girassol Satisfação, cê é meu fã Essa parada, então eu vou matar Na minha frente, você vai parar O Prado grita, eu me sinto em Itaquera Eu sou uma feira, eu me sinto em Itaquera Ele é o girassol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se... No que tá, fez dar esse girassol Nasceu comigo, ninguém pode Cê tá ligado? Mano, que tremor feio Hoje trombone com o menino com o seu cabelo Vou te bater no meio Mas cê vai perder Não adianta nada, meu parceiro Se não tem rima, postura e também não tem proceder Hoje cê vai ver Por isso eu vou te dizer Me parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Foda-se porque não deu pra vender Do que adianta ser rima bem mais E todas as suas rimas vão ser só clichê Hoje cê vai perder Pra ter esse cachorro que é da favela Pega a visão Que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella Não demorou Só que felizmente tá ligado Meu parceiro que agora você se matou E aí vai matar os MC Pra mim é comum Hoje é cara de São Paulo Tá com mó cara É porque você só rima a bosta O prato te quebra Tipo o terror da resposta Você não entendeu Que os moleque eu tenho Eu te vi nascendo E a coincidência Que eu vou ver morrendo também Foda, irmão Sei que cê rima com seu coração Eu já falei várias vezes Que eu sinto orgulho De ser da sua geração E é isso Não importa o que aconteça Aqui você vai perder Desculpa, Prado Mas agora eu te mostrei Que realmente é a cara de SP É a cara de SP Esse ataque já tá até manjado Mas malu vai ver não Que eu acabo contigo Que eu fosse haver se improvisado Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda Ele é a cara de SP E você é a cara do freguês do Cesar E você é a cara do goza Com o pau dos outros Esse cara não entende Que se é underground Não é vindo do esgoto Cê não entende de nada Por isso hoje Eu me torno rei Cruella de Vil Matando esses cachorros Usando a pele De quem já matei O que eu conheço O que eu conheço O parceiro é o sabota E quando eu tô É pra vingar Todos viram a lata E aqui você nunca que brota Não tem problema, moleque Agora você vai se fuder Porque na realidade Você é a cara da sua cidade Meu, vai saltar Pra na cara Não você tem Mas o cara quer falar do Cesar Não me estressa Aí ele me bateu tanto Que eu não esqueço De uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro que late muito Meu Deus do céu Cadê os bate e bate Caralho É isso É isso É isso aí galera Os MCs que ativaram O modo hack Mas antes eu queria Lembrar uma coisa Viu Não ativa hack não Porque hack é roubar É cheat Não pode Seja real Seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda Meu nome é TH Pode ver por favor Meu trabalho aqui Acompanhando as redes Nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia Que fica como todo vídeo Pra você que viu Esses MCs aí Que tão usando hack Isso não pode A filosofia do que eu aprendi hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado Tamo junto Até uma próxima É nóis